E aí Yuri Pedrada, caprichou hein malvado E quantas vezes já me imaginei de nave Hoje nós tá no toque da nova Vestrom Ei meia meia e aquela linda do KT Palavra chave é persistência e oração Lembra daquela que só me negou Agora tá querendo encostar Fica no pé, tipo meu Sorayama É que ela viu que o jogo virou Tô fazendo coleção de lalá Ficou fácil pra dizer que ela me ama E hoje eu vou forgar uma nave linda Quem corre alcança eu fui buscar Não deixei de lutar Tá no livro da vida O senhor, meu pastor Nada me deixou faltar Hoje eu vou forgar uma nave linda Quem corre alcança eu fui buscar Não deixei de lutar Tá no livro da vida O senhor, meu pastor Nada me deixou faltar E aí Yuri Pedrada Caprichou, hein, malvado Lembra daquela que só me negou Agora tá querendo encostar Fica no pé Tipo meu Sorayama É que ela viu que o jogo virou Tô fazendo coleção de lalá Ficou fácil pra dizer que ela me ama E hoje eu vou forgar uma nave linda Quem corre alcança eu fui buscar Não deixei de lutar Tá no livro da vida O senhor, meu pastor Nada me deixou faltar Hoje eu vou forgar uma nave linda Quem corre alcança eu fui buscar Não deixei de lutar Tá no livro da vida O senhor, meu pastor Nada me deixou faltar E aí Yuri Pedrada Caprichou, hein, malvado E aí Deus Já me imaginei de nave Hoje nós tá no top da nova Vestrom Em meia meia e aquela linda do Cadê Palavra, chave, é persistência Lembra daquela que só me negou Agora tá querendo encostar Fica no pé Tipo meu Sorayama É que ela viu que o jogo virou Tô fazendo coleção de lalá Ficou fácil pra dizer que ela me ama E hoje eu vou for